No espaço cai a chuva lentamente No céu marco-íris múltiplo Em oração sumir ao infinito Ao ver as maravilhas do Senhor Mare das montanhas, vejo o céu dourado Onde o sol despede, o viajou Deus mandou a chuva, muito obrigado Meu eterno Deus, meu Criador Levanta o meu olhar O Pai me chama Inclino-me ao ouvir a voz de amor Preciso a caminhar, pois Deus me ama E a chuva vai cair em meu favor Além das montanhas, vejo o céu dourado Onde o sol despede, o viajou Deus mandou a chuva, muito obrigado Meu eterno Deus, meu Criador Além das montanhas, vejo o céu dourado Onde o sol despede, o viajou Deus mandou a chuva, muito obrigado Meu eterno Deus, meu Criador Amém Amém Amém